Esse é o meu voto! Não deu pra você? Sim! Ok, agora eu vou fazer o que vocês quiserem. A minha vida é o meu grupo de gíria, da cada semana de gíria, com a marca de vocês, está ali na Vistaburgo. Desde 1998, que é o meu grupo de gíria, que é o meu grupo de gíria, que é o meu grupo de gíria, com a marca de gíria, Gideia Cúba. Estou em reuniado! Estou em reuniado! Estou em reuniado! Estou em reuniado! O terceiro! Estou em reuniado! Por favor, não se voltou. Obrigado.